A liberdade não se perde de uma vez, se perde em fatias, cortada como um salame. E em 1933, outro pensador, Martini Muller, indicou que um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu, mas como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu vizinho que era comunista, mas como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho que era católico, mas como não era católico, não me incomodei. E no quarto dia vieram por mim e me levaram. E não tinha ninguém para me ajudar ou reclamar. O pai dizia para nós, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. E a liberdade é a mesma coisa. Só se dá valor à liberdade porque se perde. Mas para recuperá-la, pessoal, desculpa lá, João, vai ser foda. Vão passar 50, 60, 70 anos para recuperá-la. Não percam a oportunidade de garantir a sua liberdade agora. Se você não quer lutar pela sua liberdade, tudo bem. Lute para a do seu filho, a do seu neto. Não esmoreça. A responsabilidade é de toda nós. E só termina uma coisa. Eu jurei da minha vida pela pátria. E tudo faremos pela nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês.